Fala galera, linda! Tô com essa joinha aqui galera, essa vai demorar um pouquinho mais porque eu tô com outros projetos Essa tem um motor de patinete frigor, esse motor já tem teste dele aí com aro 26, eu resolvi colocar aro 24 nele Pra ter um pouco mais de força na saída galera, tá aí essa bicicleta é aro 26, quadro de alumínio Eu coloquei a roda 24 na dianteira e também coloquei a roda de bis na traseira galera, como vocês podem ver aí A roda de bis, aro 17, o mobilete também vem com essa mesma roda, aí é o espaço que eu vou colocar a bateria e central Aqui galera, essa canela não atrapalha de pedalar, não topa no chão não, mas caso queira colocar uma menorzinha não tem problema Tá aí a roda de bis que eu falei pra vocês Depois você vai colocar o freio a disco aí, tem um espaço né, coloca aqui no suporte E aí bota o disco no lugar Tranquilex Beleza? Vai vendo aí pai Por enquanto é só a ideia, quem quiser já ir se adiantando Pode fazer sem medo galera, essa aí não vai dar pra colocar a bateria de 48 volts Porque é um motor de patinete, ele pode aquecer Então vai ser uma bateria mais forte, um pouco de 36 volts Beleza? Gostando do vídeo já deixa aquele velho like, se inscreve no canal Compartilha com quem precisa ver esse tipo de conteúdo E ative o sininho das notificações papai E aí Não consegue ver esse tipo de conteúdo Até a próxima E aí E aí